Fuiabá e Dom Bosco se enfrentaram no Verdão e Dourado saiu na frente. Ricardinho chutou forte da entrada na área e fez 1 a 0. Depois do cruzamento, a zaga do Dom Bosco falha e Preto se antecipa ao zagueiro para ampliar 2 a 0. Veja mais uma vez. Outra falha da defesa do Bosquina e Thiago pega o rebote para fazer 3 Fuiabá, 0 Dom Bosco para a car final.